Música Fala Vascaíno Fala Vascaína Tudo bem? É meus amigos Dia importantíssimo Para o futuro do Vasco da Gama Hoje teremos aí uma coletiva De Josh Wand Traçando aí Todo o planejamento Para 2023 E vários aspectos Deverão ser abordados Os quais iremos apontar Neste vídeo Além da coletiva De Josh Wand Vamos falar muito sobre a vitória Do Vasco da Gama Frente a equipe do Guarani E já traçar O próximo jogo Do Vasco da Gama Contra o Brusque O Vasco vem de 5 derrotas Consecutivas Fora de casa Mas vamos combinar Dá para a gente passar o trator Aí em cima Da equipe do Brusque Meus amigos Por favor Por favor se inscreva No nosso canal Dê aquela força Deixe o seu joinha Para impulsionar O nosso vídeo Para uma quantidade maior De vascaínos E ativem O sininho Começando Sobre o jogo De ontem O mando de campo Foi essencial O Vasco da Gama Invicto Há 14 jogos Em São Januário E a garotada Deu conta Do recado Torcida do Vasco Teve um papel Ímpar E os meninos Aí novamente Decidiram Mas não foi um jogo Assim Tão fácil O Guarani Vendeu muito caro E é o seguinte O Guarani Poderia até Ter empatado O jogo Caso Nosso goleiro Thiago Não fizesse Aí Defesas Surpreendentes Mas Com esta Vitória De ontem Vitória Muito boa O Vasco Dorme Na terceira Colocação O Capasso Grêmio É um Alívio Estamos aí A quatro pontos Do quinto Colocado E agora É pensar No jogo Contra o Brusque O Brusque Vem de três Derrotas Consecutivas É um jogo Muito difícil Lá no Augusto Bauer Mas que dá Para o Vasco Principalmente Quebrar Essa Escrita Aí De ficar A Cinco Jogos Sem vencer Fora de casa Situação Do Vasco Está muito Bem encaminhada Nessa série B Faremos Ainda Cinco Jogos Sobre o nosso Domínio Em São Januário Aqui no Rio Ninguém Ganha do Vascão Então Sorte Aí Aos nossos Atletas Mas meus amigos Hoje é um dia Muito importante Para o futuro Do Vasco Da Gama Josh Wange Daqui a pouco Às 13h30 da tarde Vai conceder Uma entrevista Coletiva Onde Finalmente Haverá aí A passagem De bastão Do clube Associativo Para o clube Empresa As formalidades Devem ser Anunciadas Aí Dos 70% Referente A SAF Agora A 777 Partners Vai mandar E desmandar Aí no futebol Do Vasco Da Gama Com isso A gente vai ter Uma noção De como Que vai ser Aplicado Esses 120 milhões Que vai entrar Nas contas Aí do Vasco Da Gama Teremos aí Um investimento Aí nos Dois CTs Tanto Em Caxias Quanto Também Em Jacarepaguá No CT Moacir Barbosa E A gente Fica Se perguntando Quanto Que o Vasco Da Gama Vai gastar Aí Para poder Montar O próximo Elenco O Josh Wand Deve esclarecer Hoje Sobre essa Situação Dos 36 milhões Daquela folha Equiparada Ao Flamengo Certamente Ele vai ser Perguntado Sobre isso Ainda Em pauta A situação De renovação De contrato Aí De jogadores Que são Essenciais Para 2023 Como por exemplo Andrei Santos Né A Minuta Do contrato Já está Feita aí Contrato Já foi Já redigido Dia 5 Aí De setembro É previsão Para que o Andrei Assine aí Com o Vasco Da Gama E o Josh Wandi Deve falar Aí também Sobre o Planejamento Aí Relativo A base Vascaína Mas dois Assuntos Deverão Estar em Pauta Aí Que é a Situação Do novo Treinador Do Vasco Da Gama Ainda que o Vasco Não mude De treinador A gente sabe Que o Campeonato Brasileiro Daqui a pouco Termina Para 2023 A gente terá Um novo Treinador Vai ser um Treinador Estrangeiro Vai ser um Treinador Brasileiro De ponta De nível De seleção Brasileira Será se Algum nome Vai ser Falado Hoje Alguma Apresentação Será Feita São Coisas Que a gente Se pergunta Como que vai ser Feito Aí O Vasco Que a princípio Deve continuar Com o Emílio Fala O Vasco Não deve Fazer mudanças Neste Momento Mas que em breve Deve anunciar Aí Algum nome De peso Para ser O novo Treinador Certo E sobre a Situação De reforços De peso Gente O Vasco Precisa Qualificar Bastante Esse elenco Para o próximo Ano Um ano Muito Muito Complicado Conturbado Porque vai ser Nervoso Um lance De eleição E também Meus amigos Que é o retorno Do Vasco Da Gama Na Série A Se Deus quiser E teremos Sem dúvida Nenhuma A obrigação De fazer Um time De impacto Será Será Se vai ter Um investimento Na base Será Se vai vir Jogadores Renomados Então São questões Essas Que Josh Wand Deve Responder Hoje Junto Com a delegação Da 777 Partes Lembrando que o nosso canal alternativo Vai fazer a transmissão ao vivo Na íntegra Vou deixar o link do canal alternativo Para que vocês possam todos acompanhar A resenha de Josh Wand A primeira coletiva Dele como dono Do futebol Do Vasco Da Gama Mas se você pudesse apostar Você acha que o Vasco vai ter um time modesto Ano que vem Ou com uma folha superior Se você pudesse Bater o martelo Com relação ao treinador Quem seria o treinador? E qual posição você acha mais carente Que o Vasco tem que investir Para o próximo ano? Deixe aí nos comentários Muito obrigado pela sua atenção Vasco neles E a atenção No dia de hoje Que é um dia muito importante Para o Vasco Muito obrigado aí Que Deus possa abençoar A sua vida Valeu